São 8 horas da manhã. 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 Mais um teste com microfone M1 Boya A bela Boya Vamos sobrevoar aqui um pedacinho da zona leste de São José dos Campos Se a gente descer por aqui, a gente vai sair lá no Campo de São José Esse é o finalzinho do bairro do Dumbosco Passando aquelas árvores ali, já começa o Santa Hermínia Esse é o bairro do Santa Hermínia Finalzinho do Santa Hermínia ali M1 Boya Agora, isso aqui eu tô achando curioso Tem um monte de carro aqui, ó Isso merece um vídeo investigativo Não tem GM aqui desse lado aqui Não sei se é um depósito É um ferro velho Olha que coisa lá de carro Muito curioso isso aqui Vou fazer um vídeo a respeito, vou fazer uma investigação desses carros aqui O que será que se trata isso aqui? O que será que se trata isso aqui? E aí E aí Esse é o finalzinho dos peridinhos ali no Dumbosco Essa aí é a área 51 Passando por cima da gente aqui Olha, olhando para esse lado aqui a gente tem o Dumbosco A direita e agora a gente tem o Dumbosco Spreadinho Spreadinho da MRB E não se esqueça de se inscrever no canal Deixe sua joia, deixe seu like Ative o sininho Tem vídeo toda semana Ó, tudo isso é o Dumbosco Tá dividido pela pista grande ali, ó Pela avenida Esquerda Dumbosco e 6 cerejeiras Tá perdendo Até joyful Tchau 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 Eça aí a gente já começa já no Boa Esperança e Nova Esperança o Boa Esperança é dessa avenida para a direita e o Nova Esperança é dessa avenida para baixo, para a esquerda onde tem uns prédios ali essa avenida principal dos dois bairros a divisão dos dois bairros os pedaços aqui é Boa Esperança aqui a gente vai entrar no Paineiras do lado esquerdo eu tenho a pousada do Vale E aí E aí E aí E aí era 51 porque é um ponto de encontro de todo mundo ali ao fundo ali dá para ver uns crentes orando normalmente fica um pessoalzinho tocando o violão eu voando com o drone essa aqui é a parte mais alta dessa área de bairros aqui E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal